A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aê, aê, aê Aê Vai abaixar a cabeça de novo Leve ele pra grade Aê Joga a mão embaixo também Vai abaixar, vai abaixar de novo Joga a mão primeiro e vem a outra sequência Deixa ele gostar não Deixa ele gostar Deixa ele gostar Deixa ele gostar O que é isso? E o vencedor, o nocaute técnico, o core vermelho, Vinicius Bipari Gaspar!